O que a Palavra de Deus consegue fazer em nossas vidas? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 23, está escrito, Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, sendo de novo gerados. Podemos dizer sendo renascidos. Podemos também dizer sendo convertidos. Podemos dizer também sendo regenerados. Sendo de novo gerados. Primeiro ponto, a Palavra de Deus pode transpassar corações endurecidos, embrutecidos, empedernidos. Em Jeremias, o Senhor diz, Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha? Querido ouvinte, esta Palavra nos traz uma profunda esperança. Não só para que a gente olhe para alguém que a gente ama, e nasce no coração da gente o grande desejo de que aquela pessoa seja atingida com essa palavra que esmiúça, que quebranta, que transforma, mas também olhando para o seu próprio coração. Muitas vezes, os setores que ficam embrutecidos em nossa alma, nasce no meu coração a esperança de que toda a resistência do meu ser, que muitas vezes permanece longos anos, e resiste o bem, resiste a verdade, resiste a vontade de Deus. Posso ter esperança que também em mim aconteça isso? E já aconteceu e vai acontecendo tudo o que eu preciso para ser transformado completamente. Atos 2, 37 diz, Isso foi as pessoas que ouviram o apóstolo Pedro, quando foi derramado o Espírito Santo. Quem estava ouvindo Pedro? As próprias pessoas que tinham crucificado Jesus. As pessoas que Pedro havia temido ao ponto de negar Jesus. E agora recebeu pela palavra do Senhor. Recebeu o Espírito Santo com a promessa da palavra de Deus. E agora o Pedro falou para eles toda a verdade que eles tinham feito com Jesus. E agora, ouvindo a palavra, quebrantou o coração deles. Hebreus 4, 12 diz, Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Em 1 Pedro 1, 23 diz, Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Quarto ponto. O que a palavra de Deus consegue fazer? Ela gera fé viva. Romanos 10, 17, De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. O quinto ponto. A palavra de Deus purifica e guarda o coração. Salmo 119, 9 a 11 diz, Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra purifica e mantém livre o coração. Sexto ponto. A palavra de Deus guarda dos falsos ensinamentos. Em Atos 20, do verso 29 a 32 diz, Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. A palavra de Deus guarda dos falsos mestres. Queridos, não daqueles que estão lá fora, só não. Dos que se levantam no meio de nós. Oh, Deus amado. E o sétimo ponto. A palavra de Deus enche o coração de alegria. Jeremias 15, 16 diz, Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, oh Senhor dos exércitos. Isso eu posso dizer a você, querido ouvinte, que a única alegria verdadeira que a minha alma sente e há 42 anos eu vivo realmente dela, é a alegria que é produzida pela palavra de Deus na minha alma, no meu coração. Todas as outras alegrias que eu tive e tenho ainda na minha vida, elas não dá para comparar com a alegria que a palavra de Deus produz em minha alma. Não tem momento mais lindo da minha vida do que quando eu ouço a pregação, quando eu leio a Bíblia e quando eu prego a palavra de Deus, é o momento mais feliz da minha alma. Eu vou fazer uma comparação miserável aqui para você, queridos. Uma comparação miserável que eu não sei se eu devia fazer, mas eu vou fazer. Queridos, o orgasmo é o prazer mais forte que o corpo humano sente de modo natural. A palavra de Deus é muito mais do que isso na minha alma. Isso eu posso confessar para você em nome de Deus, humildemente. Ela é muito, muito acima de todo o bem. Por isso, é a palavra de Deus que alegra o coração e satisfaz o coração de uma pessoa viciada em droga. Se diz que um prazer de um doping, de cocaína na veia, é sete vezes mais forte do que o orgasmo sexual. Sete vezes. E a pessoa que encontra o Senhor Jesus pela palavra de Deus e fica na palavra do Senhor Jesus, ele encontra um prazer maior do que as drogas dão para ele. Ao ponto dele abandonar qualquer tipo de droga. Pela palavra de Deus, pelo efeito da palavra de Deus. Por isso, até o poder público permite que se diz na lei que nas casas de recuperação de pessoas viciadas pode fazer parte a Bíblia Sagrada. Isso está reconhecido de maneira muito profunda. pela palavra de Deus os céus são abertos e as portas do inferno são descobertas. A palavra de Deus ela promete a paz ao povo de Deus. O Salmo 85,8 diz Esta palavra de Deus que abre os céus e descobre as portas das trevas. Ela revela a verdade. Ela não é como uma placa com uma seta indicando o caminho apenas. Ela é isso também mas ela é força nas pernas para poder andar até chegarmos em casa no lar eterno. Aquele que permanecer fiel até o fim esse será salvo. E para permanecer fiel nós precisamos da palavra de Deus. Mais uma vez em nome do Senhor eu conclamo você querido ouvinte leia a sua Bíblia leia a sua Bíblia. Quem vos falou esta palavra foi o missionário Alai Shait. Deus abençoe você. 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 Legenda Adriana Zanotto